O divento do ar, o sentimento aumentando, e beber no campo do ar, e beber no campo do ar, e ter mais me ajudar, que nos esquecem tudo de mim. E no meio de acordar, que o povo chega a sofrer E nem assim é estudar, não nos esquecemos de mim E no meio de acordar, que o povo chega a sofrer E nem assim é estudar, não nos esquecemos de mim